Notícia triste, né? Nessa segunda-feira, muito triste mesmo. Pessoal, um bebezinho de apenas dois meses morreu depois de tomar um remédio errado. O médico teria dito aí à Polícia Civil, né? A Polícia Civil investiga a morte desse bebê de dois meses. Eu vou conversar agora com o delegado Paulo Henrique Ferreira, que está responsável pelo caso. Doutor, primeiramente, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Cidade Alerta. Uma notícia muito triste, né? Para essa família. O que teria acontecido, doutor? Parece que foi receitado um medicamento e aí, ao sair da farmácia, a família saiu de uma farmácia com outro medicamento. É isso que se sabe até agora? Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. Então, Douglas, nós recebemos essa ocorrência aqui na Polícia Civil na madrugada de domingo, né? De sábado para domingo, né? Tendo em vista que as informações iniciais, elas caminham para o fato de que a mãe, ela estava com essa criança passando mal em casa, né? Essa criança com febre, náusea e vômito, né? E encaminhou essa criança aqui para a UPA de Formosa, né? Para ser atendida na UPA de Formosa, né? Quando, do atendimento da mesma na UPA de Formosa, o médico prescreveu três remédios para a mesma, né? Prescreveu três medicações para a criança, né? Posteriormente, o avô dessa criança compareceu a uma rede farmacêutica aqui da cidade de Formosa, na intenção de adquirir os três medicamentos. Saindo de lá com os três medicamentos, acreditando que seriam os prescritos pelo médico, né? Ocorre que, possivelmente por equívoco, possivelmente por equívoco, foi entregue ao avô da criança um polírio, ao invés de um dos medicamentos prescritos pelo médico. Em seguida, entregues esses medicamentos à genitora da criança, né? A mesma ministrou, via oral, a essa criança com apenas dois meses de vida, né? A mesma tendo o seu quadro agravado e, infelizmente, vindo à obra. Doutor, pelo que eu vi ali nas imagens, inclusive está rolando o clipe de imagens, aparecem os dois medicamentos. O médico teria prescrito a bromoprida, para quem tem criança em casa sabe, né? Que a bromoprida é para tirar aquele enjoo, as náuseas, para cortar vômito, digamos assim, né? A criança, às vezes, está passando mal, vomitando, aí toma a bromopridazinha ali em gotas, né? Para a criancinha pequenininha, assim. Só que aí, aí você vê aí na foto, o tartarato de brimonidina, que é o tal do mercúrio. E aí, doutor, as embalagens, pelo que eu estou vendo aqui, são praticamente idênticas. Só muda o nome e a dosagem do medicamento nas embalagens. Agora, qual que é a linha investigativa? E aí, a criancinha teria, né, ingerido o colírio, né? A mãe ministrando, pensando que se trataria da bromoprida. Bromoprida, o nome é difícil de falar. E aí, isso teria ocasionado a morte dessa criança, mas isso aí vão ser os laudos médicos que vão dizer. Mas da linha de investigação forte nesse momento, quem teria se confundido? Porque pela receita médica, pelo que eu estou vendo ali, apesar de ser letra de médico, como a gente fala assim, está bem claro, né? Tem a foto da receita, está bem claro, escrita ali, bromoprida. Onde é que a confusão pode ter acontecido pela investigação até agora? Então, Douglas, nós estamos avaliando essa questão, primeiramente, a posição que esses medicamentos se encontram na farmácia, né? Nós já temos essa informação aqui nos autos, né? Nós vamos ouvir o gerente da farmácia também para saber como que essa distribuição dos medicamentos, ela é feita nas prateleiras da farmácia, né? Nós queremos saber também se a pessoa que atendeu o avô da criança, se ele é formado em farmácia, né? Se ele possui a graduação em farmácia, ou então quem era o farmacêutico responsável pelo plantão ali no dia, né? Mas nós trabalhamos inicialmente com essa tese, sim, de que a pessoa que atendeu o avô da criança, ela se equivocou na hora de retirar o medicamento da prateleira e entregou o medicamento errado, né? Tendo em vista que os dois se encontravam muito próximos ali na prateleira. Meu Deus, que coisa triste. Muito obrigado, doutor Paulo Henrique. Qualquer novidade da investigação pode chamar a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Boa noite. Sempre à disposição. Que Deus conforte o coração dessa família. A gente fica muito triste, né? Como é que um erro, alguma coisa assim... Infelizmente, a vida de uma criancinha, dois meses, qualquer medicamento errado, ministrado ali, pode ser fatal. Que coisa triste.